O SBT nasceu de um sonho, o sonho de fazer uma televisão que pudesse divertir, informar, fazer parte da sua família. Hoje nos orgulhamos do resultado do nosso trabalho e estamos prontos para os desafios do século 21. Eu não estou cadendo dentro de mim. O SBT tem os melhores apresentadores e os comediantes mais queridos da televisão brasileira. O SBT está sempre transformando a cara da sua TV. É um sucesso atrás do outro. E prepare-se, novas produções vem aí. Você vai poder escolher junto com a gente quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Em breve, você vai voltar a testar os seus conhecimentos. Vai rodar ou vai dizer? Você vai voltar a se divertir com Silvio Santos. Claro que tem o que é a letra S. No Roda a Roda. Seguestrador e bandido na rua, ó. Hebe Camargo. Por que que homem só fala de futebol? Adriane Galisteu. Eutanásia, que assunto de merda. Jorge Cajuru. A televisão brasileira tá... Cacá Rosset. Eles vão falar o que der na telha. Fora do ar. Vai ser do c... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O SBT vai trazer um grande sucesso da TV americana. Em breve, você vai assistir no SBT... A versão brasileira de... O Grande Perdedor. Ninguém conhece melhor as crianças do que o SBT. Então, lá vem o desenho. Com manhãs animadas e tardes agitadas, nós somos a número um entre a garotada que curte as novas tendências e os sucessos consagrados. Isso aí. Aqui, o Jornal do SBT. Formadores de opinião, os telejornais do SBT têm um canal aberto para o telespectador participar e contribuir. O Jornal do SBT quer... O Jornal do SBT quer... O Jornal do SBT quer saber. E para completar o sonho, o SBT fez parcerias com as maiores e mais respeitadas empresas de comunicação do mundo. Eu sou a mais feliz de todas as mulheres. SBT e Televisa. O acordo com a maior produtora de telenovelas do mundo continua. Não suportava mais o peso desse segredo. O horário para as produções nacionais vai ser ampliado. Vem aí. Os ricos também choram. E Rebelde Way. Se quiser, acredite. Se não, azar o seu. E os grandes sucessos internacionais. Líderes de audiência. Com histórias feitas especialmente para a família. Mas que sorte a sua, hein? SBT e Freemantle. Uma das maiores produtoras de programas do mundo se junta ao SBT e vai lançar ainda este ano... Duas famílias rivais. Muito trabalho em equipe. Pensão do começo ao fim. Esses são alguns dos ingredientes de um dos programas de maior audiência. Grande tradição. Adorado no mundo inteiro. Vem aí. Family Field. Um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. O maior fenômeno desde os Beatles na Inglaterra. Você vai escolher. Você vai participar. Você vai se inscrever na versão brasileira de... American Idol. E o sonho se completa com a magia do cinema. Isso é sensacional. E um contrato milionário. Corta, 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 corta. Nós temos que colocar no ar. É hora do show. O SBT. Em parceria com a MGM. Loner e Paramount. Traz para a sua casa as séries que fazem sucesso no mundo todo. A gente podia comemorar. E os grandes astros e estrelas de Hollywood. Filmes que você só vai ver aqui. Showtime. A Hora do Rush 2. Amor à Segunda Vista. Jackass. O filme. Do It. Vem cantar comigo. As Meninas Superpoderosas. Scooby-Doo. Os Turnberries. O filme. Códigos de Guerra. Peu Rabo. 007. Um novo dia para morrer. 11 homens e um segredo. Car 19. Dia de treinamento. Fora de controle. Vanilla Sky. O último suspeito. Jason Nex. Blade 2. O caçador de vampiros. A máquina do tempo. Simone. Jornada nas Estrelas. Nemesis. O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. E as Duas Torres. Harry Potter. E a Câmara Secreta. O SBT nasceu de um sonho. Aê! E esse sonho já é real. Tem coisa que não tem preço. O sonho de fazer uma televisão que agrade ao brasileiro. Ela é muito massa. Tchau, pessoal. Tchau. O sonho de crescer com produções próprias ou com as grandes parcerias. O sonho de ver nossa programação entrando em todos os lares do país. Domingo! Da fantasia às histórias reais. Beijo carinhoso e feculeza. Dos programas de auditório ao jornalismo. Obrigado pela sua atenção. Da magia à realidade. Pegou, Miguel! Pegou! Pegou! E o que mais o futuro possa trazer. O SBT. É a TV dos brasileiros. É a TV dos nossos sonhos. É o sistema brasileiro de televisão.